e esse bigodão bom dia Marajás mais uma aula a última aula do ano do 449 poxa foram 52 semanas né e a gente está aqui então hoje parabéns para quem tá desde lá do primeiro dia acompanhando acreditando seguindo forte e firme o bigodão tá aí firme e forte isso aí que da hora que da hora e para quem vai assistir nas plataformas do YouTube do podcast sejam bem-vindos também tá bom é a próxima aula ela é gravada daqui em diante mas somente para alunos então se você ainda não se tornou um aluno da nossa mentoria do 449 e agora do 944 que tem aula de terça-feira à noite também e manda uma mensagem para a gente resolver isso aí a Diana tá chegando também vamos lá como é que tá o sono deixa eu ajeitar aqui minha tela vamos lá e faz uma mãozinha aí o sono 5 e já já destruiu a banca já a Amanda 5 e misericórdia já a brother já até levantou alongar para machucar e vamos vamos sim vamos fazer 25 polichinelos para acordar para quem não sabe a gente faz de 0 a 5 o sono vezes 5 então se você puder ficar de pé ser solidário com o Jaime que a Amanda que estão morrendo de sono bora lá muito bom fiz 25 aí com a comilança do Natal tá ficando pesado tem que acabar essas festas logo desculpa time vamos lá e se a semana elas vão falar de bloqueios anota então bloqueios e para começar a gente vai direto com o versículo Filipenses 4 7 que diz assim então vocês experimentaram a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus vou repetir então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus eu fiz questão de escolher esse versículo por dois motivos primeiro motivo é que quando a gente experimenta essa paz de Deus não tem bloqueio não tem mentira não tem crença que segure a gente e o segundo motivo é que o objetivo maior dessa mentoria é exatamente isso sentir essa paz de Deus se a gente tiver a clareza de que inteligência emocional é praticar o que está escrito na palavra tudo começa a fazer mais sentido porque toda vez que você sentir essa paz que a gente tem que ter auto-governo que a gente pode tudo essa inteligência emocional vai fazendo cada vez mais sentido da gente estar fazendo uma mentoria da gente estar caminhando juntos da gente ter gente para compartilhar e para propagar cada vez mais esse reino escrevam aí eu desisto de desistir eu desisto de desistir me ouvem bem? show eu desisto de desistir cara essa questão da desistência ela vai sempre bater na porta sabe a gente sempre vai querer desistir tiveram diversos finais de semana que eu pensei em não fazer aula eu poderia ter arrumado diversos desculpas eu tinha competição eu tinha compromisso às vezes eu não estava legal às vezes aconteceu alguma coisa com a família às vezes eu não estava em casa às vezes a internet estava ruim mas como eu coloquei lá na frase essa semana também no Instagram que a quem morre quem não tem disciplina morre sem dignidade quem não tem disciplina morre sem dignidade e o compromisso com vocês o compromisso com as pessoas o compromisso comigo mesmo de entregar era cada vez maior e toda vez que eu pensava em desistir eu lembrava da sensação que é quando a gente está finalizando a aula aquela paz que dá então quanto mais a gente tem clareza que essa jornada que esse processo ele é difícil sim cada vez mais a gente vai ter nessa clareza e vai eliminando as mentirinhas que vão te contando para fazer desistir as crenças as coisas que vocês querem acreditar ou que querem que você acredite para desistir e principalmente os bloqueios que já foram criados em outros momentos com experiências que você teve ou com a cultura que você vem carregando que te fazem desistir ainda dos seus resultados de resolver alguns problemas muita gente vai dizer não dá é impossível ontem mesmo a gente estava estava preparando aqui era umas 10 horas da noite e minha cunhada estava conversando ali com a minha sogra e a minha sogra falava assim mas ele dá aula esse horário não não vai ter gente é domingo é o último dia do ano será? e é isso a cultura a crença vai fazer com que a gente não estude não faça sentido para muitas pessoas e tudo bem se você decidiu hoje dormir descansar mas por que não estar aqui buscando um pouco mais aprendendo mais é mais um dia é mais uma soma uma dica que eu dou para vocês que eu sempre falo assim que a aula é 1 a prática é 20 a constância é 200 certo? durante a semana depois da aula você começou a perceber que você volta para a sua rotina e você acaba até desistindo de fazer algumas tarefas existem alguns mecanismos que você deve usufruir como por exemplo caminhar como assim caminhar? se eu caminhar 3 quilômetros todo dia não estou falando nem de correr não estou falando nem de correr se eu caminhar 3 quilômetros por dia com o fone e com os episódios baixados no meu celular não preciso nem de internet eu vou ouvir as tarefas o que vai acontecer com você? você vai perceber que você vai ouvir com 1, 2 dias a tarefa porque são áudios curtos no terceiro dia você vai caminhar você começa a perceber que dá para colocar mais coisa que nem o Denis orientou e aí você começa na sua caminhada a encontrar novas ferramentas e essa é a ideia a mentoria é direcionar mas o que cada um vai encontrar nesse caminho é individual é o princípio da individualidade você tem que buscar o seu próprio caminho a porta é estreita e a salvação é individual a direção é única e aí estou falando galera vamos por aqui que dá bom está escrito que vai dar bom mas tem algumas ferramentas alguns métodos que dá para a gente compartilhar uns com os outros e aí quando você vê passou um ano quantos livros você ouviu em um ano se o ano tem 52 semanas você ouviu pelo menos 52 livros se você conseguiu fazer essa caminhadinha de 3 km o que é 3 km tem gente que no trabalho caminha mais que 3 km ah mas que horas que eu vou fazer isso você vai acordar meia hora mais cedo você vai acordar uma hora mais cedo e você vai fazer ou se você é do noturno você vai dormir meia hora mais tarde uma hora mais tarde mas você tem que fazer essa caminhadinha você fala idene não dá o cérebro vai começar a contar mentirinha para você e aí eu provei para mim primeiro que eu não gosto de falar nada sem testar a crença ela só é eliminada quando ela vira fato eu precisava acordar às 5 horas da manhã quando a Michelle começou a acordar mais cedo foi ter alguma coisa errada nessa casa como assim a mulher está acordando mais cedo que eu não vai rolar é competição eu vivo na veia competição aí com muito esforço acordei às 5 mas não está bom 4 e meia não está bom 4 horas não está bom 3 e meia agora eu acho que está bom 3 e meia estou conseguindo correr em média de 8 a 12 quilômetros todos os dias faço 4 a 5 com as cachorras e o restante sozinho estou ouvindo de 3 a 4 pregações ou livros por dia não tem como parar não tem como parar e aí você está ouvindo quando você está terminando a atividade você fala nossa não vejo a hora de estar aqui amanhã para continuar ouvindo isso aqui para continuar aprendendo e você vai perceber que você nunca estudou tanto na sua vida você vai se pegar lendo a bíblia estudando a palavra fazendo anotações mas você vai sentindo essa paz que está dizendo no versículo experimentarão a paz de Deus que você está buscando a verdade escrevam aí desistir jamais hoje na aula de bloqueios fica importante a gente clarificar que existem bloqueios positivos e bloqueios negativos certo os positivos por exemplo um bloqueio positivo que eu coloquei no Henri refrigerante da câncer pronto o refrigerante tem um pH baixo 2.5 eu tenho que tomar 32 copos de água para limpar um copo de água o meu o pH do meu sangue é 7 então 2.5 ácido eu preciso de algo alcalino então eu baixei no nível o meu sangue que eu preciso voltar no 7 para voltar no 7 são 32 para dar uma potencializada você toma água com limão que é 12 o pH isso vai elevar só quando eu falo para ele que dá câncer se você já viu pessoas que morreram de câncer se você já viu pessoas que estão sofrendo crianças que estão sofrendo eu gero um bloqueio muito forte só que é um bloqueio positivo certo? e aí que entra os dois lados o problema é que a maioria dos bloqueios que que a gente deixou colocar na nossa cabeça é que eles são negativos e se eles são negativos eles estão bloqueando algum resultado que era para a gente ter ou algum problema que já era para a gente ter resolvido então vamos partir da primeira aula mentira crença e bloqueio que é hoje aí depois a gente vai para um negócio pior ainda que é vício o bloqueio a mentira você vai imaginar que a mentira é um buraco então escreve assim três B's para ficar fácil de memorizar três B's primeiro é o buraco segundo é a barreira e o terceiro é o bloqueio você vai imaginar que você está andando na rua tem um buraco ali se você não viu o buraco o que acontece? você pode pisar no buraco você pode torcer o pé você pode se machucar isso aí é uma mentira que te contaram que você vem vivendo ou que você está querendo viver quando eu descubro que é mentira quando eu descubro que tem um buraco ali na frente automaticamente ou eu pulo ou eu desvio ou eu nem passo por ali só que o negócio começa a tomar corpo se essa mentira fica constante que vira uma barreira a menor barreira no atletismo ela tem 76 centímetros ou seja tem muita gente aqui que tem um metro e cinquenta já é metade de você essa barreira como é que você vai passar ela? você vai pular? você vai vir correndo atacar? como se fosse no atletismo? passar essa barreira? ou imagina uma barreira de 76 centímetros na sua frente agora você tem coragem de pular? ou você acredita que vai cair? e essa é uma crença pelo pouco que eu conheço aqui de todos que praticam atividade ou da maioria que eu já vi praticando atividade todos tem condições de pular uma barreira de 76 centímetros o problema é que você acredita acredita que você não consegue pular porque algumas experiências que você teve negativa com o saltar te fizeram acreditar que essa altura não é possível outros bloqueios vão te atrapalhar aí também um dos bloqueios é o bloqueio de aceitação e se eu não conseguir? e se eu cair? e se eu me machucar? então a gente vai colocando um monte de barreirinha na nossa cabeça que vai travando o que realmente a gente tem que fazer até o ponto que essa barreira virou uma murada virou um bloqueio e eu já contei essa história aqui mas acho que é um momento oportuno tem uma atleta com 12 anos de idade muito alta quase do meu tamanho 1,80m para a idade dela e aí ela uma barreirista nata colocava a barreira pequena passava 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 super veloz então não tinha como não tinha como ela não passava a barreira só colocava a barreira essa menina não passava a barreira e aí eu falei eu vou desbloquear essa menina não é possível que ela não passe a barreira ela falou assim por que você não quer passar a barreira? ela falou assim ah, porque eu tenho medo de cair eu falei você tem medo de cair ou você tem medo da dor de cair? ela falou assim ah, tenho medo da dor ela falou assim você tem medo da dor então posso te dar um beliscão? ela falou assim pode ela falou assim não eu não posso te dar um beliscão ninguém pode te beliscar ninguém pode tocar no seu corpo e te machucar e essa barreira também não pode te machucar então tinham seis barreiras assim eu falei você vai derrubar todas essas barreiras com a sola do seu pé e ela foi bem delicada bem cuidadosa derrubar a primeira quando ela foi eu falei pode voltar é assim que eu quero aí eu fui bem agressiva solada 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 essa entendeu? ela foi e aí o pessoal estava vendo ela já foi ficando mais emocionada ainda com toda aquela situação e ela foi derrubando 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 derrubou todas as barreiras é isso a barreira não vai te machucar pode passar a barreira e aí ela pulou todas as barreiras depois eu descobri que é uma criança que apanhava muito então a cultura da dor ela foi se instalando até o ponto que ela não conseguia passar uma barreira tendo totais condições físicas para isso por conta do bloqueio que a dor no passado foi gerada quantas dores você passou que estão te bloqueando essa é a pergunta que você tem que se responder e nessa libertação desse bloqueio que você vai fazer na sua vida você pode chorar você deve orar pedir direcionamento para se livrar de uma vez por todas desses bloqueios tenho certeza que Deus Jesus Espírito Santo eles vão te ajudar nessa missão mas você tem que querer e quantas vezes situações vão acontecer que você vai perceber que na sua força não vai ainda e é nesse momento que você tem que falar na minha força não vai Espírito Santo me guia Deus me orienta Jesus vem comigo e as coisas vão acontecer e você vai viver a paz de Deus que excede todo o seu entendimento esse é o maior ensinamento de quebra de bloqueio era uma mentirinha virou uma crença você passou a acreditar que não é possível acontecer resolver fazer e toda vez que a situação aparece é uma parede e muitas situações você já sabe que vai entrar que vai viver quando vai se reunir com a pessoa tal quando vai passar por uma questão no trabalho quando fala do seu próprio desenvolvimento da sua qualidade de vida da sua saúde tem muita coisa que você já sabe que dali pra frente eu até acho que dá mas tá difícil não tô conseguindo mas você tem que orar você tem que se dedicar pra você morrer digno ser digno é quando você fez de tudo pra resolver aquela situação quando você fez de tudo pra evoluir o quanto Deus quer que você evolua o quanto ele te capacitou é ilimitado isso isso só depende de você seguimos escreve assim ó i tracinho b de bola tracinho p de pato i b p certo que letra que tá no meio escreve aí no chat boa já sei quem tá acordado e quem não tá acordado a letra do meio isso pode escrever aí a letra do meio é bloqueio certo e o que que significa o i e o p o i o i é identidade e o p é propósito sabe o que tá te atrapalhando pra desenvolver o seu propósito o bloqueio e o que que significa então que a sua identidade está ligada diretamente com o seu propósito só que existe um bloqueio ali ou seja o seu bloqueio também está ligado diretamente com o seu propósito Deni eu tenho alguém quer participar desta chamada peraí Bruna está chegando o que que vai o que que eu quero transparecer que você tem um bloqueio seja 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 uma questão financeira profissional pessoal você acredita que isso tem total relação com o seu propósito vou te falar um bloqueio que eu tinha eu era uma pessoa extremamente tímida aí quando eu era adolescente então não faz muito tempo aí o que aconteceu meus primos começaram a me chamar para dançar aí aconteceu o impossível de se imaginar também que ela escreveu aí o Deni começou a dançar só que era uma situação segura por quê? porque a gente ensaiava dançadinho de axé um dia eu vou mostrar uma foto para vocês aí graças a essa dança de axé que eu conheci a minha esposa linda e maravilhosa então tinha propósito tá vendo? tudo tem propósito tem que achar mas vai ficar achando o propósito no barco você vai ver o propósito o que que é propósito não é nome de pinga não, viu? é o que você tem que fazer para encontrar o hang aí o que aconteceu comecei a dançar comecei a perceber que era possível eu ter uma exposição porque geralmente uma pessoa tímida ela tem um grau de orgulho então eu tinha um bloqueio de orgulho eu tinha um bloqueio de aceitação de aceitação e isso eu tinha que trabalhar nossa Deni eu sou tímido eu não faço vídeo eu não gosto de me expor então você tem um bloqueio de orgulho não não sou uma pessoa orgulhosa é é só porque eu não faço vídeo é eu também acreditava que não precisaria eu me expor para as pessoas você vai quebrando isso aos poucos você vai falar com um vai falar com o outro de repente você está explicando algo para cinco seis e aí você vai quebrando esse bloqueio porque o orgulho significa que eu estou guardando só para mim e esse ano o nível de conhecimento que vocês vão buscar vão receber você não pode guardar para você senão você vai ter uma obesidade cerebral e isso é preocupante se você não transbordar para outras pessoas do seu meio na rede social é preocupante alguém já deve ter te perguntado o que é o 449 que você escreve e talvez nas primeiras vezes principalmente você ficou um pouco de vergonha de falar meu eu acordo quatro da manhã domingo não é simples não é cultural não você está ficando louco como assim e aí você vai explicar e aí você vai falar da transformação que você está buscando das coisas que estão acontecendo na sua vida porque gatilhos estão sendo ativados então a mentoria ela vai fazer um milagre não mas ela vai ativar algumas questões tardinho ele nem dorme escuta isso direto ele nem dorme para dar aula coitado ah coitado agora quando você perceber que todos os seus bloqueios negativos seus problemas estão ligados aos seus propósitos você vai pirar eu tenho dificuldade eu tenho um bloqueio na questão do emagrecimento cara você vai ser exemplo para pessoas eu sempre estou em dívidas não sei como gerir o meu dinheiro você tem o propósito de ter muito dinheiro e aplicar isso no reino e nas pessoas que vão buscar eu não tenho sempre ter um problema de saúde eu sempre tenho um problema com relacionamentos eu sou explosivo você tem o propósito de ser pacificador na vida das pessoas então pega o seu bloqueio a sua mentirinha que você está acreditando que não é possível resolver que não é possível evoluir e você vai falar assim é isso e você vai falar assim mas como e hoje eu vou falar um pouco de como você vai trabalhar a isso você vai quebrar esse bloqueio você vai destruir essa barreira você nem vai ouvir essa mentira que ela vai continuar sendo contada mas você vai estar blindado sem nem ouvir mais então ouvir que é loucura acordar três e meio que não faz sentido dar aula de domingo às quatro quarenta e nove eu vou ouvir sempre aliás eu vou ouvir cada vez mais mas eu sei a paz que eu sinto quando eu finalizo essa aula eu sei a paz que as pessoas que estão aqui recebem e estão buscando quando a gente finaliza essa aula vamos pra cima escrevam aí o bloqueio gera dor o bloqueio gera dor uma coisa que tem que ficar claro é que na bíblia não está escrito felicidade certo o que mais se aproxima da palavra felicidade é bem-aventurados que pra mim com o Espírito Santo stand-up que eu tenho eu gosto de enxergar como aventureiros e você imaginando um filme de aventura vai ser tensão o tempo todo vai ser problema o tempo todo e só no final é um final feliz e a gente acaba nem vendo a felicidade que eles conquistaram porque o filme acaba ali a gente nem fica curtindo aquela felicidade e você está acostumado a gostar dessa jornada dessa emoção desse problema e solução que vai se desenrolando no filme e a bíblia é sobre isso a nossa vida é sobre isso é um monte de aventura só que quando você entende que numa aventura vai ter dor fica mais leve as dores ficam mais leves a palavra sabedoria a gente estava até conversando sobre isso no café de ontem lá com o Henry sabedoria se eu começar a brincar com ela a destrinchar ela saber das dores se eu sei as dores que eu posso ter as dores que eu vou ter e principalmente que eu vou ter dores eu não sofro tanto quanto porque eu sei lidar com aquilo eu sei buscar a solução para aquilo então você quer ter sabedoria saiba que você vai ter dores e aí você vai escrever agora não corra da dor não corra da dor e escreve embaixo sem dor sem ganho no pain no gain essa frase eu ouvi duzentos mil anos atrás e eu achava que como assim tem que doer para ter ganho faz parte algumas dores vão ser maiores outras vão ser menores a questão é qual dor você vai escolher esse ano nós estamos com uma proposta eu e a Michelle da gente não comer açúcar cara vai doer mais do que acordar três e meia da manhã muito mais vai doer demais só que eu escolho a dor de eu não conquistar o corpo estético que eu almejo a saúde que eu almejo a longevidade que eu almejo ou eu escolho a dor de não comer o doce o açúcar forte pesado mas toda vez você vai perceber que você vai escolher a dor ah eu vou ter que acordar vai doer não eu vou dormir um pouco mais mas vai doer porque eu gostaria de ter assistido ao vivo eu gostaria de estar lá presencial eu queria ter essa força que esse que esse pessoal que está acordando tem dormindo um pouco e depois até repondo talvez mas eu queria ter estado lá porque viver o momento que vocês estão vivendo agora é muito diferente de assistir o gravado agora vocês estão com a sensação viva no gravado eu vou ter as informações que eu preciso mas viver essa dor é bom demais e só quem está aqui está entendendo o que eu estou falando quem vai assistir depois vai ficar será e vem experimentar e aí você vai saber e quando as coisas começam a preparar eu tenho que preparar tudo a partir das três e meia então vou passear com as cachorras vou arrumar os equipamentos vou tomar um banho vou ficar pronto então é muita coisa que vai acontecer alguns estão acordando estão deitados ainda que eu não sugiro fique sentado né o que ela me escreveu aqui o calor de ver todos é incrível nossa toda vez que eu o negocinho apita aqui bom bom fulano está pedindo para entrar meu coração já que da hora bom 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 muito bom muito bom escreva aí que vocês já escreveram dor é a fraqueza indo embora então se o bloqueio gera dor você não vai correr dessa dor você vai quebrar essa dor você vai sentir essa dor só que você tem a sabedoria de que vai conseguir lidar com isso eu não abro a câmera porque não tiro o pijama mas estou sentado aí sim de boa um dia vamos combinar todo mundo de pijama aí você fica mais à vontade depois está de pijama de boa escrevam aí qual é a sua dor estou de pijama também qual é a sua dor sua dor ela está num nível físico mental ou espiritual hoje quando terminar a aula ou o mais breve possível você vai escrever qual é a sua dor física qual é a sua dor mental emocional e qual é a sua dor espiritual a gente precisa aumentar dar um zoom nessa dor que quanto mais eu visualizar eu identificar mais rápido eu vou tratar porque você já vai saber o que você tem que fazer e aí são as práticas diárias a rotina a constância que vão quebrar isso aí agora eu quero que você imagine uma situação não sei se todo mundo aqui já viu uma pista de atletismo mas eu tenho a raia 1 certo e vai até a raia 8 na maioria das das pistas mas eu quero que você visualize somente 3 raias a raia 1 que é a menor a raia 2 que é um pouco maior que é a raia do meio vamos falar de uma pista de 6 raias e a raia 6 que está por fora então a raia 1 ela é menor a 2 um pouco maior e a 3 é a borda total de fora a borda total de fora são seus pensamentos inconscientes então coloca aí raia 6 pensamentos inconscientes que são 74% do que você pensa é muita coisa 74% do que você pensa é inconsciente então eu tenho inconsciente na raia 6 subconsciente na raia 3 e consciente na raia 1 inconsciente subconsciente e consciente e aí que você tem que pensar que é 74% 25% e 1% é consciente agora por que eu estou falando isso porque isso é que vai alimentando as suas mentiras as suas crenças e te gera um bloqueio se 74% do seu pensamento é inconsciente o que alimenta o seu pensamento 90% dos casos é o que você vê e o que você ouve e aí você imagina aquela pessoa que fica assistindo jornal aquele jornal que só passa desgraça sangue tragédia o dia inteiro o pensamento dela gira em torno disso e aí esse pensamento está lá na raia 6 e o que ele vai fazendo ele vai entrando para a raia 3 até uma hora que ele entra na raia 1 então eu estou pensando 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 agora eu estou pensando inconsciente aí eu estou pensando no subconsciente aí quando eu ver não realmente se eu sair agora do meu portão eu vou tomar um tiro isso inconsciente 74% subconsciente 25% e consciente 1% sub abaixo abaixo do inconsciente então olha a importância das coisas que você assiste das coisas que você ouve e aí por que que eu pedi o jejum da limpeza das redes sociais de eu parar de seguir várias pessoas nas redes sociais que não estão agregando que você fica assistindo e vendo e aquilo fica na sua cabeça quando vê já está na raia 3 você não precisa nem mais ver você já está pensando quando vê está lá é realmente ela não gosta de mim você já criou essa situação você viu uma foto você ficou pensando na foto e quando você percebe realmente aquela pessoa me odeia você viu uma foto criatura foi uma foto que você viu foi um vídeo aí a pessoa olha a cena você chamou uma pessoa para sair para tomar um café para ir na sua casa a pessoa fala não deu não vai dar aconteceu um imprevisto e aí você entra na rede social então na rede social está lá a pessoa na praia uma foto da pessoa na praia já está ali no inconsciente imagina um monte de seta está ficando louco aí você começa a pensar sem ver no subconsciente por que que essa pessoa falou que não dava e postou uma foto na praia aí aquilo fica rodando na Réa 3 aí vai para a Réa 1 de acordo com a sua emoção de acordo com como está o seu coração não é verdade essa pessoa não gosta mais de mim isso se torna consciente para você você bloqueia a pessoa você não fala mais com a pessoa você não quer fazer mais nada aí sabe qual que era a verdade ela tinha postado uma foto um TBT que ela tinha ido para a praia só que ela estava sem internet na hora não subiu a foto e quando você viu subiu a foto mas como você entrou em contato com ela ela te mandou uma mensagem não dá para ir essa a visualização do Instagram ela otimizou você acabou de conversar com aquela pessoa no WhatsApp e eles são a mesma empresa então ela te mostrou um feed dela feed significa alimentar você se alimentou do que ela acabou de postar mas na verdade sabe o que aconteceu com ela ela tinha acabado de ser traída pelo marido e ela estava chorando em casa e você está achando que ela não está gostando dela olha que cocô olha a importância da alimentação do que eu vejo e do que eu ouço e qual que é a proposta da mentoria você vai assistir pelo menos um filme que faz sentido com o que a gente está falando estou sem tempo essa semana minha agenda está lotada eu não quero ver ninguém falando para mim que está na correria quem está na mentoria está com a agenda lotada quem está na correria é maratonista certo? se você for maratonista você pode falar se não for não vai falar então você está com a agenda lotada então o que você vai fazer você vai otimizar isso aí você vai pegar jogar no youtube filme e tal essa semana acho que é gênio indomado resumo do filme gênio indomado vai lá e assiste no youtube porque sua agenda está lotada mas você vai começar a se alimentar de coisas mais positivas ah Deni mas eu estou bem então continua melhor vai ouvir pregação nossa Deni vai ouvir pregação vai ouvir áudio vai ouvir música de Deus vai sair desse mundano ah mas eu não posso aí você se vê com Deus eu vou trazer o que eu acho que é bom para você o que pode o que não pode você vai perguntar para Deus não é o Deni que vai dizer Deni é direção estou falando dessa direção mas eu quero pegar um atalho aqui vai fala com Deus esse atalho é bom falando de atalho outra coisa também que a gente tem um bloqueio quando Deus fala com você você vai sentir muito forte você vai ou o coração vai palpitar ou você vai sentir esquentar aqui no peito que é para você fazer algo que é para você tomar uma decisão vocês têm uma ideia a gente em um dia em média a gente toma 300 decisões 300 decisões em média tem gente que toma mais tem gente que toma um pouquinho menos como assim toma decisão você acordou você decide se você vai ao banheiro ou você vai ficar mais 5 minutos ou você vai desligar colocar lá no soneca o celular aí você decide se vai fazer xixi se vai escovar o dente aí você decide se vai escovar o dente ou se vai tomar café primeiro e vai decisão 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 1% dessas decisões são conscientes e aí de novo o que você está se alimentando no inconsciente que vai gerar um bloqueio positivo ou negativo no seu consciente e aí quando você sentir são decisões maiores extremamente conscientes e aí por conta de um bloqueio ou de uma busca incessante que você tem com Deus você vai sentir queimar você vai sentir palpitar você vai sentir uma paz para fazer aquilo é uma paz como diz lá excede todo o impedimento e guardará seu coração e aí sabe qual o problema nosso é que você aprendeu a usar o GPS do seu do seu celular para chegar num lugar uma pessoa que você nunca viu na vida ela te fala vire à direita prossiga mais 200 metros vire à esquerda o seu local está a 50 metros e você acredita você segue e você faz só que quando Deus fala com você você fala eu preciso de três sinais pelo menos para eu fazer não vai aparecer aqui um anjo não se aquela pomba descer aqui na minha perna se a borboleta voar você quer um monte de sinais você ouve o GPS a pessoa que você nunca viu na vida e você vai bonitinho agora Deus que te criou e que está esperando de braços abertos você você tem dúvida então Deus eu quero sentir a paz que excede o meu coração quando for da sua decisão toda toda decisão importante para você quebrar os seus bloqueios você tem que pedir isso e ele vai dar eu não tenho dúvida seguimos agora sim cinco pontos cinco passos que eu vou orientar vocês para vocês quebrarem os seus bloqueios então fez o exercício físico mental e o espiritual qual é o meu bloqueio aí anotei agora a gente vai para os cinco passos dessa quebra de bloqueio então a primeira você vai buscar uma autoridade no assunto então eu quero melhorar a minha vida financeira quem é autoridade no assunto que passou por problemas parecidos com os meus que eu posso modelar seja uma pessoa da internet que ensine isso seja uma pessoa que você conhece presencialmente você pode conversar sobre isso essa busca que você vai fazer você tem que buscar uma autoridade Deus autoridade maior e ele está afim que você resolva todos seus B.O.I só que você precisa de pessoas a vida é feita de pessoas e a gente tem que buscar pessoas existem pessoas que podem ter te machucado mas pessoas vão te ajudar a te curar e esse é o nosso propósito a partir do momento que eu conseguir resolver as minhas questões eu vou transbordar para quem gostaria também de resolver as minhas questões eu como eu falei para vocês era um cara seriamente tímido nunca queria fazer uma aula nunca queria gravar um vídeo nunca queria dançar no trio elétrico mas existia um propósito e aos poucos fui clarificando isso segundo passo compartilhe esse ensinamento com alguém então primeiro você vai buscar uma autoridade no assunto que você quer resolver seu bloqueio e vai modelar como essa pessoa fez o que essa pessoa fez para sair desse problema ou evoluir no ponto que você também gostaria o segundo você vai compartilhar isso com alguém por que eu vou fazer isso eu ainda nem sei fazer se eu ainda nem sei chegar nem cheguei no resultado exatamente porque quando você ensina alguém você aprende mais então toda vez que eu estou dando aula aqui para vocês eu estou aprendendo de novo eu tenho que ler estudar memorizar transmitir se alguém tiver dúvida eu tenho que buscar novamente na memória e toda vez que eu busco na memória eu vou fechando lacunas eu vou fazendo as conexões novas e aí eu vou tendo uma hipertrofia melhor dos meus ensinamentos e é isso que você vai fazer mesmo vai vir uma mentirinha vai vir na sua cabeça ah mas eu acho que eu não estou pronto para ensinar isso você vai ensinar o que você acabou de aprender a magia do crescimento é você ensinar para alguém o que você acabou de aprender mas eu não sou expert no assunto ensina o que você consegue ensinar naquele momento mas ensina não guarda para você vai ter obesidade cerebral que o hábito de guardar o conhecimento ele toma proporção que você não imagina então você tem que tomar muito cuidado com isso não deixa isso tomar essa proporção já desde o comecinho acabei já fui lá por exemplo fui lá no parque no parque santana passei alguma atividade para a Sueli e a Sueli estava junto a Sueli viu fazer uma atividade para os meninos essa daqui já dá para aplicar eu faço isso direto qualquer dinâmica reunião atividade que eu aprendi nova mas na semana seguinte eu estou aplicando e deu certo provavelmente não deu 100% certo provavelmente tem muito para melhorar mas eu apliquei eu senti o que que é aquilo ali e eu começo a ter novos desafios e aí eu começo a evoluir então guardar o conhecimento não vai te fazer crescer por menor que seja se eu compartilha com o outro você já vai ter novos aprendizados porque o outro já tem novas dúvidas além de você mas como é que faz isso como é que faz isso ele começa a fazer perguntas nem eu sei mas eu vou buscar e aí você aprende mais seguimos terceiro passo ressignificar que é possível desbloquear então eu achei uma autoridade eu começo a modelar ela eu pego alguns aprendizados eu compartilho esse aprendizado mas vai gerar uma mentira uma crença de que não é possível resolver o que você quer resolver que não é possível quebrar o bloqueio que você quer quebrar que a pessoa não vai te perdoar por algo que você fez que você não vai sair daquela bendita dívida que você nunca vai ter aquele carro que você não é merecedor disso sua família não vai ser próspera e feliz mesmo porque a jornada tem dor e às vezes o nível que você está do bloqueio ele está tão grande que não dá para quebrar dando os dois pés de sola você vai precisar de marreta talvez você precise de um trator talvez você precise de gente para te ajudar mas você tem que ressignificar isso independente do tamanho do bloqueio eu ressignifico que eu vou quebrar isso aí eu não vou ficar aqui de bobeira quarto anota aí viva uma nova experiência nessa área sem querer Deus foi me direcionando ele queria eu que foi sem querer ele já queria e aí nesse direcionamento ele me colocou em cima de um trio elétrico para dançar aí ou dançava ou morria de vergonha e resolvi dançar e vivi uma nova experiência a minha experiência é que eu não tenho dinheiro eu nunca vou ter dinheiro então tem um bloqueio ali de escassez então você vai num restaurante caríssimo que para você hoje o prato é muito caro você vai lá pedir um suco você vai viver essa experiência você vai numa loja de carro você vai entrar sentar num carro que hoje não dá para pagar você vai viver essa experiência você vai correr você vai se inscrever numa corrida e vai fazer até a caminhada você escreveu tem maratona 10 quilômetros 21 3 quilômetros de caminhada você se inscreveu lá na maratona mas você anda faz a caminhada de 3 quilômetros tem que viver uma experiência na área que você quer desbloquear se não viver se não viver não vai acreditar você quebrou o bloqueio você está ressignificando para ressignificar você tem que passar a acreditar naquilo que você está vendo que o outro fez que você está ensinando mas você tem que sentir é igual acordar de manhã para assistir a nossa aula só quem está aqui sentiu como é diferente de ouvir depois no gravado o trabalho que dá para conseguir ouvir a aula depois no gravado certo? depois que você ressignificar você vai viver uma nova experiência nessa área e por último você vai tomar consciência que é possível que você sentiu na pele então os cinco passos modelo autoridade compartilho ensinamento ressignifico vivo uma experiência é o quarto e o quinto tomo consciência que realmente é possível escrevam aí estou preparado para o pior ano da minha vida boa quem escreveu me escreveu no chat se quiser copiar aproveita em outubro a gente começou a temporada de treinamento com os atletas e aí o que a gente fez tem uma subida descendo a ponte ali do centro de Santana no sentido aguarda que você subindo ela é extremamente forte ela vai dar lá no estádio municipal passa pelo hospital novo que vão inaugurar aquela subida ali a rua chama Geraldo né então a gente chama ela de subida do Geraldo e eu gosto de começar a temporada de treinamentos nessa subida porque depois que você fez aquilo dez vezes no sol da uma e meia da tarde de mão dada subindo de costa subindo com uma perna só todo dia que você pode imaginar você acha que a vida vai ser mais fácil depois então a gente precisa deixar bem claro que vai viver as dores pra poder evoluir sabedoria eu vou saber eu vou conhecer essas dores porque eu vou viver um ano sensacional a gente vai entender as dores limpar as dores buscar novas dores são novos problemas novas soluções porque os desafios eles vão cada vez aumentar e toda vez que você subir o degrau o nível fica mais difícil só que cada vez mais a gente vai estar preparado pra isso então fiquem tranquilos que as vezes a pessoa tá entrando aqui na mentoria achando que vai ser uma pílula mágica é vou parar porque não tá resolvendo não ó continuo com a mesma coisa já faz um mês que eu tô fazendo esse negócio só tá me dando olheira tô ficando cada vez mais pobre porque eu não consigo trabalhar durante a semana esse é um pensamento mas as tarefas a constância no começo identificar que existiam problemas que você nem imaginava e aí aos poucos você vai conseguindo limpar tudo isso aí reorganizar as suas ideias e as coisas vão fluindo logo logo a gente vai fazer uma tarefa de limpeza na casa de material de roupa porque a gente precisa zerar muitos pensamentos que estão na nossa cabeça dentro da nossa própria casa tem roupa lá de 10 anos que você olha e te traz memórias que não fazem sentido mais neste momento para a sua evolução e você vai doar você vai vender eu não sei o que você vai fazer mas a gente vai dar uma limpeza se abrir seu guarda-roupa hoje você vai ver que 70% das roupas você não usa 30% são as roupas que você usa sempre quanto mais você faz essa limpeza anual isso tende a melhorar fica metade metade 40% talvez mas a gente precisa limpar para desbloquear os principais bloqueios que a gente tem anota aí escassez incapacidade e prioridade então a maioria das vezes você é bloqueado porque fala que não tem dinheiro só que o quanto você trabalhou para produzir isso e ele vem de encontro com a incapacidade e a prioridade de você não dar prioridade para você muitas vezes você não é a prioridade e aí você ah mas se eu colocar esse dinheiro nisso vai faltar nisso e esse primeiro que eu falei era você ah mas então você tem que ser egoísta não você tem que fazer um balanço entre custo e despesa o que que é custo custo é tudo que eu vou colocar o dinheiro que eu vou ter retorno então eu vou cortar o cabelo uma vez por mês a cada 15 dias por que? eu preciso de uma boa aparência para eu poder dar aula é custo posso deixar 3 meses sem cortar não dá e aí eu vou ver um cabeleireiro que hoje caiba melhor no meu orçamento eu preciso de um celular novo depende é custo ou é despesa o seu celular hoje supre as suas necessidades mas ele te dá retorno ou ele vive travando você não consegue fazer nada então você tem que comprar um celular novo ah não meu celular está tranquilo está rodando então se você comprar um celular novo é despesa carro vou trocar de carro eu uso meu carro para minha família é bom eu estar com o carro então eu preciso do carro qual carro um carro que não me dê despesa mais do que outro ou não eu consigo assim comprar aquele carrão e ele vai me gerar valor aonde eu chegar que no Brasil tem muito disso aonde eu chegar ele vai gerar valor e isso vai ser bom vai ter um bom retorno para mim quanto profissional então eu vou comprar um carro um pouco melhor esteticamente que as pessoas vão aceitar mais vão me dar uma credibilidade maior infelizmente é assim né mas se ele me dá retorno eu coloco mais dinheiro se não me dá retorno nesse momento eu espero porque é despesa e quando a gente fala de incapacidade do bloqueio da incapacidade é um dos piores também tanto quanto a escassez você acha que você não pode você não consegue fazer as coisas eu não consigo treinar eu não consigo comer eu não consigo trabalhar eu não consigo me relacionar com aquela pessoa e precisa quebrar esse bloqueio também e o bloqueio da prioridade você tem que ter uma ordem Deus eu família trabalho essa é a ordem que a gente tem que dar prioridade já fez seu devocional hoje já orou já falou com Deus já sentiu a paz tem coisa melhor pra começar o dia depois vai cuidar de você vai estudar vai treinar vai se nutrir melhor cuida da família resolve o que tem que resolver e cuida do trabalho essa é a hora muito bom vamos lá como é que vai funcionar hoje a gente tem a nossa última aula aberta então ela vai ficar tanto no podcast quanto no youtube no spotify né e aí a partir da próxima aula só a aula da galera que resolveu fazer a mentoria nesse ano eventualmente eu abro uma aula ou outra no mês né e aí é é bem tranquilo também pras pessoas conhecerem e quem quiser ainda aderir ao longo do tempo mas a partir da próxima aula as aulas são fechadas o grupo também eu dou uma reorganizada quem vai fazer a mentoria quem não vai fazer a mentoria e vida que segue sem mimimi sem chororô todo mundo tem que ganhar essa maturidade é não me deixou no grupo não tem essa coisa de grupo de de whatsapp é a gente tem que ser um pouco mais maduro pra lidar com isso com rede social de maneira geral não fica toda hora achando que pessoa não gosta de você porque escreveu em caixa alta escreveu em letra maiúscula nossa gritou comigo pelo amor de Deus sem mimimi mais rá 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 menos mimimi rá 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 hoje agora hoje agora certo e assim tô tô adorando essa nova fase vão ser aí 98 aulas porque vai ter domingo e terça inicialmente eu tava pensando em fazer o mesmo conteúdo do domingo e da terça mas é não rola é outra energia né então o que move o que tem que mover a gente é energia não é meta não tem que dar aula sobre bloqueio no domingo e uma aula otimizada sobre bloqueio na na terça noite não não é isso que move que me move não é isso que eu acredito que tem que mover vocês a gente tem que subir energia e deixar fluir espírito santo que vai tomando conta da atividade direcionamento é dele e as coisas vão acontecendo tá então tanto domingo quanto terça vão ser aulas de diferença dení não tô nesse nível eu sou café com leite eu não acordo 4h49 tudo bem tudo bem vai tomar uma madeira no bercinho ainda e de noite vai vir assistir a aula até a hora que vai conquistando isso não dení isso não é pra mim a vida é sua você faz se quiser dela quer assistir o gravado assiste o gravado e aplica a prática é vezes 20 a constância é vezes 200 então as vezes você que não tá assistindo a aula pode ir tão bem quanto quem tá assistindo porque foi mais dedicado ao longo da semana e foi constante ao longo dos meses certo isso sim define então algumas vezes eu eu e a Mia a gente faz uma mentoria toda segunda-feira 6, 7 horas da manhã agora são 3 meses fazendo a mentoria todos os dias por 3 meses no período da manhã tem dia que a gente tá com a agenda lotada e aí não dá pra assistir naquele momento ao vivo a gente vai se organiza assiste depois mas o principal que são as tarefas a gente já pega e mesmo ainda não tendo completamente o sentido porque não assistiu a aula já começa a fazer as tarefas então é sobre isso é sobre aprender na jornada mas você tem que viver você tem que experimentar você tem que se dedicar certo como eu falei na imersão eu vivi surreal que eu aprendi em um ano que eu apliquei e as coisas que eu e a minha família conquistamos em um ano tanto em nível de prosperidade quanto em nível físico e mental né a gente tem uma inteligência emocional muito maior hoje com os ressignificados das coisas que acontecem e é essa transformação que eu espero pra todos vocês muito feliz que no ano passado o brother ele tava sozinho nas aulas hoje a Fernanda já tá aqui e isso é muito bacana você vê que o casal depois de um ano tá junto até levantar uma mãozinha né e é muito satisfatório você ver isso que as pessoas estão sendo transformadas que as famílias estão sendo transformadas e que a gente tá seguindo com grandes resultados o brother até caiu da reunião sem querer dúvidas sobre a mentoria 449 porque as 449 da manhã 9 e 44 porque as 9 e 44 na terça-feira à noite certo são aulas diferentes sim existe uma mensalidade que é uma assinatura no seu cartão que não compromete o seu cartão de crédito né e algumas dúvidas que eu tô falando agora que são recorrentes e o que é inteligência emocional inteligência emocional é como você vai lidar com todos os problemas da sua vida ressignificando resolvendo de uma maneira mais rápida e as coisas que você quer evoluir progredindo de uma maneira mais rápida porque você tem uma mentalidade melhor claro imagina que tava tudo embaçado e a gente começa a desembaçar a lente até uma hora que você tira o óculos e fala uau tem tudo isso aqui pra eu viver certo tarefas pbs da semana anota aí assista esse filme e assista esse filme pensando na aula de hoje sobre bloqueios o filme é Gênio Indomável está na Netflix eu tô mandando o link o áudio como lidar com os incontornáveis pessoas incontornáveis são pessoas que você convive sempre ouça esse áudio então eu sempre vou ver aquela pessoa abençoada no meu trabalho como que eu lido com ela eu sempre vou estar com aquela pessoa abençoada que é meu parente como que eu lido com ela esses são os incontornáveis porque os contornáveis são aquelas pessoas que a gente vai ver de vez em quando contorna e meu pode falar pode pensar o que quiser mas o incontornável ele tá sempre ali no seu dia a dia na sua convivência e aí eu preciso aprender a lidar com os incontornáveis esse áudio aí é top o desafio da semana é uma janela de 12 horas sem comer jejum de 12 horas Vini mas hoje é ano novo tudo bem faz a ceia come não vai arrumar confusão com ninguém na família e a partir do dia primeiro inicia seu jejum tá bom o que que é o jejum de 12 horas as 8 horas da noite foi a minha última refeição então eu vou comer as 8 horas da manhã tá fácil tá bem fácil depois a gente piora né Ana vamos começar devagarinho a música chama Simple Man né não é um louvor mas é uma música muito bonita e a gente vai meditar deixa eu pegar uma água aqui peraí e aí boa e nós vamos meditar na palavra dessa semana em Filipenses mas antes vamos tirar uma foto quem puder abra a sua câmera prepara o sorrisão casal o casal tá aí hoje eu esqueci o nome do marido da Bruna tô olhando pra ele aqui há duas horas como que é escreve aí pra mim Diego vamos tirar a foto sorrisão quando eu falar três um dois três três e ae deixa eu ver se saiu todo mundo lá palpiseira saiu Bruna saiu só o rostinho o olhinho mas saiu olha lá a minha está dormindo não saiu muito bom seguimos o clover mandou lá que tá na São Silvestre né top aí esqueceu o fone tá no ônibus se você puder fique de pé faça uma posição de poder Adriano Adriano o campeão voltou Adriano em Filipenses 4.7 diz assim então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus fecha seus olhos inspira fundo e solta inspira fundo e solta inspira fundo e solta Senhor muito obrigado porque o Senhor é bom o Senhor é bom todo o tempo abençoa a vida dessas pessoas das famílias que estão aqui hoje das pessoas que não puderam vir que vão ver ou ouvir essa aula no gravado mas principalmente Senhor nos ajuda a quebrar os bloqueios esse ano foi um ano maravilhoso de muita aprendizagem de muitas quebras de mentiras crenças e bloqueios e que cada um que está aqui na sua vontade que consiga enxergar identificar qual é o seu bloqueio e principalmente que consiga visualizar o seu propósito é assim que eu te oro e te peço em nome de Jesus amém que bom que vocês vieram olha não abusem festa de ano novo tenham juízo mas principalmente mostre para as pessoas como Deus é bom as coisas que eles têm feito na vida de vocês abracem as pessoas peçam perdão para as pessoas comece o ano maravilhosamente com tranquilidade com xalom paz saúde segurança e prosperidade xalom feliz ano novo e a gente se vê beijo e a gente se vê e a gente se vê é